Salve, salve, galera! Aqui é o Alessandro do canal de como mexer no equipamento ClaroNet. Sejam muito bem-vindos de volta no meu canal. E o conteúdo de hoje eu vou trazer duas dicas de ouro para você que está com problema de tela preta, você que só está escutando som que sai da sua televisão, mas não está conseguindo visualizar os canais que você está trocando no controle no ponto de decodificador da ClaroNet. Então, esse vídeo vai ser um vídeo esclarecedor. Vou te mostrar na prática como você vai resolver, na primeira etapa, a primeira dica, seguindo o passo a passo, se você conseguir resolver, show de bola. Se você não conseguir resolver através dessa primeira dica que eu vou soltar o vídeo, no finalzinho eu vou te dar a segunda dica de ouro que eu tenho certeza que vai conseguir resolver esse problema. Mas antes, como eu sempre falo para você, gente, desce de dar um like, dar confiança, deixe o teu joinha para esse conteúdo chegar para mais pessoas. Se você é novo por aqui e quer ficar sempre bem informado, bem atualizado nos serviços da ClaroNet, te recomendo muito, se inscreva no canal, ative o sininho. Eu, a lição do técnico há oito anos, trazendo conteúdo aqui atualizado toda semana no canal. Então, como eu falei na introdução do vídeo, gente, esse problema de tela preta é corriqueiro, não pense que acontece uma vez ou outra. Eu trabalho todos os dias e duas, três vezes na semana eu pego esse problema na casa do cliente. E muitas das vezes você fica se perguntando, Alessandro, eu não fiz nada, no outro dia eu estava conseguindo ver, assisti as minhas programações, quando eu desliguei, fui dormir, quando eu acordei para ligar, apareceu essa tela preta, só estou escutando o som. Então, eu vou soltar um vídeo aqui da primeira dica que eu falei. Segue o passo a passo, não pule a etapa, assista até o final, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Após esse vídeo, vou vir aqui de novo para te dar a segunda dica infalível para resolver esse problema agora. Então, segue esse vídeo. Então, galera, venha acompanhar aqui agora o passo a passo da primeira dica de ouro que eu informei para vocês no vídeo. Está vendo que está no 511, que é USB-T, porém, está com tela preta, está aparecendo a informação do canal, da programação atual, porém, eu não consigo visualizar. O que eu vou fazer? Primeira dica muito valiosa, dica de ouro. Aperta o menu, vamos em configurações, vamos botar para o lado direito, em preferência. Vamos na opção TV, bota para baixo TV, vamos botar para o lado e vamos saída de alta definição. Resolução automática, vamos apertar o OK e vamos tirar do automático e vamos colocar no 1080p para ver se vai. Gente, isso aqui também poderia até ser uma outra dica de ouro. Tem pontos que você coloca no 1080p, também funciona. Mas a maioria dos casos, eu te recomendo você botar no 1080i. Tu viu que no 1080p, nesse equipamento não foi. Então, nesse que eu estou apontando com o dedo, vocês colocam e vamos ver se a programação voltou. Viu como foi fácil? Não precisou trocar equipamento, chamar atendimento técnico e, principalmente, nesse caso, não precisou também de trocar o cabo HDMI. Isso é muito importante. Então, acompanharam esse conteúdo. Viu como é fácil? Parece que é bicho de sete, oito cabeças. Mas, na verdade, são coisas simples. São detalhes importantes que, muitas das vezes, os senhores não sabem. Por quê? Vocês não são obrigados a saber. Vocês são clientes. Mas, eu, sendo técnico, sou responsável de trazer essas dicas para você, principalmente, você inscrito no canal. Por quê? Se hoje não acontecer esse problema, o dia que acontecer, você vai lá na playlist, vai vir no canal e vai conseguir resolver. Alessandro, eu fiz o passo a passo que você me ensinou agora nesse vídeo, mas ainda não resolveu. Você falou que seriam duas dicas de ouro. Então, qual é a sua segunda dica de ouro, gente? É outro detalhe, que parece ser muito simples. Ah, não funciona? Funciona sim, porque eu faço isso no meu dia a dia. Troca o cabo de HDMI. Está vendo aqui? Troca o cabo de HDMI e troca a entrada da sua televisão, a entrada do HDMI da sua televisão, que eu tenho certeza que vai solucionar. Fiz esse procedimento todo, mas continua a mesma coisa, Alessandro. Aí não tem jeito. Aí vocês vão ter que abrir o chamado técnico para trocar o equipamento. Gente, eu faço de tudo para trazer o meu melhor para vocês não precisarem abrir o chamado técnico. Porém, se o equipamento, tanto de ponto de televisão ou ponto de internet, estiver com problema, não tem jeito. Isso aqui é um facilitador da sua vida para você acessar e conseguir resolver. Mas se o equipamento estiver com problema, infelizmente você vai ter que abrir um chamado técnico para fazer a troca. Beleza, gente? Gente, espero eu ter ajudado o máximo de pessoas possível aqui, agregado valores para vocês. Lembrando, é muito importante a sua participação. Se esse vídeo conseguiu te ajudar de uma forma ou de outra, cola aqui na barreira dos comentários. Quero saber se eu consegui te ajudar de fato ou não. Ou se vai ter que precisar abrir um chamado técnico também. Então, o seu comentário aqui, como eu sempre falo, é muito importante. É um feedback de vocês para o canal. Beleza, gente? Então, conteúdo como esse, a gente compartilha o máximo que a gente pode. Que vocês possam ter uma semana muito produtiva, uma semana mega abençoada. Fiquem todos com Deus e até a próxima, hein? Fui!